Como descobrir se aquela pessoa te bloqueou aqui dentro do WhatsApp? Isso mesmo, hoje eu vou te ensinar a como saber se você foi bloqueado por qualquer pessoa, seja aí a sua namorada, seja a sua ex, qualquer pessoa que você estiver desconfiando que te bloqueou aqui dentro do WhatsApp, ok? Você vai aprender pessoal com este vídeo a saber se essa pessoa te bloqueou sim ou não. Antigamente você descobriria isso, né? Você mandando uma mensagem, a mensagem só aparecia esse ponto, mas o WhatsApp atualizou e pessoal, agora a foto de perfil não vai mais sumir, a pessoa pode te bloquear que a foto não vai sumir, tá? Você pode mandar mensagem, não vai aparecer esses dois pontinhos azuis, né? Só vai aparecer um, porém eu tenho uma dica muito rápida, muito fácil de como descobrir se aquela pessoa te bloqueou no WhatsApp e eu vou te falar isso a partir de agora. Ok, você vai abrir o aplicativo do WhatsApp e para descobrir se você foi bloqueado, clica nos três pontinhos logo acima e você vai criar um grupo. Clica aqui em novo grupo, você vai estar adicionando a essa pessoa que você está desconfiado que te bloqueou, é só você procurar essa pessoa. Quando você encontrar essa pessoa, você seleciona o contato dela, seleciona somente ela, clica nessa setinha para continuar, logo abaixo, ok, vai colocar o nome do grupo, vou colocar aqui o nome do grupo de teste e vai clicar nessa setinha para salvar, beleza? E pessoal, já apareceu uma mensagem que não foi possível adicionar o contato, significa que possivelmente você foi bloqueado. Para você tirar todas as dúvidas, abra o grupo que você criou, tá? Você clica em cima do nome do grupo e você vai rolar para baixo e vai procurar pelo contato. Se você não encontrar o contato aqui, aí sim, você foi bloqueado. Para tirar todas as dúvidas, você rola aqui para cima e aqui você vai tocar em adicionar, ok? Clica em adicionar, você vai procurar novamente pelo contato que você está desconfiado que te bloqueou, clica em cima dele, toca aqui nessa setinha logo abaixo, deixa eu clicar novamente, olha, não foi possível adicionar, meu amor, o contato no caso, se apareceu essa mensagem, sinto muito, você foi bloqueado por essa pessoa que você está desconfiado dentro do WhatsApp. Resumindo pessoal, você vai criar um grupo no WhatsApp e você vai abrir o grupo, vai clicar em cima do nome do grupo, vai tocar em adicionar e vai clicar no contato que você está desconfiado e vai clicar nessa setinha logo abaixo, se aparecer essa mensagem, você foi bloqueado no WhatsApp. Aqui pessoal, é 100% de certeza, ok? E é isso, é dessa forma que você descobre se você foi bloqueado sim ou não dentro do WhatsApp. E é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. E aí E aí